Quando um monstro é jogado próximo da morte e ele retorna dela, ele volta mais forte. É um processo para a quebra do limitador desenvolvido por Psykos. Garou sofreu um processo muito parecido em todas as vezes em que ele quase foi morto, mas por ironia do destino, o caçador dos heróis só voltou mais forte. E com isto na cabeça, faz a gente se perguntar se um monstro perto da morte volta mais poderoso, como vimos por exemplo acontecer com Fenix Man. O que aconteceria se o próprio rei dos monstros passasse por esse processo? Quer saber o que vai acontecer com Orochi e sua forma final? Então se ligou a falar nisso agora. Mas bem, Murata disse em uma entrevista que Orochi poderia tomar vários socos normais de Saitama e não seria o que o derrotaria. Então para ser honesto, eu não estou muito convencido que o rei monstro já está morto nesse momento. Eu não estou muito convencido que o rei monstro já está morto nesse momento. Eu disse, eu disse para você, não disse? Eu disse que o Orochi ainda estava vivo. Eu falei. Eu sou Evandro Fuzari. Espero que todos vocês estejam muito bem. O One Punch Bensoco 127 veio com tudo. Murata deu muito destaque em entrevistas para o Orochi ser derrotado com apenas um soco comum. 26 de maio de 2019 eu fiz um vídeo chamado Orochi pode quebrar seu limitador e voltar mais forte que Boros. E olha só quem temos de volta. Exatamente, eu acho que o Orochi vem com novos poderes aí, uma nova forma e mudando completamente o uso das suas skills. Não somente com dragões soltando rajadas de energia. Mas acho que eu estou apressando um pouquinho as coisas, né? Aproveita para se inscrever se você ainda não se inscreveu. Se inscrevam no canal, deixe o like e agora sim vamos falar de One Punch Man Soco 127. Esse capítulo começa com as belíssimas Psychos de Tatsumaki entrando em um confronto psíquico direto. Tatsumaki agarra Psychos com uma restrição psíquica e a puxa para cima. Por outro lado, Psychos agarra Tatsumaki e a puxa para baixo. Um duelo de poderes que começa a destruir a associação dos monstros como se fosse um simples castelo de areia. Psychos esmaga o chão onde Saitama, Flash Flash e o monstro Mike estão andando e colidem com eles. Uma curiosidade aqui é que talvez você não tenha percebido. Apenas Saitama foi rápido o suficiente para dizer que era um ser humano passando por eles. Enquanto Flash estava completamente confuso sobre o que havia acabado de sair do chão. Algo pequeno, mas que achei muito legal ser colocado aqui. Tatsumaki então começa em Terogar Psychos perguntando sobre a localização do outro garoto que eles mantinham refém. E com isso em algum outro lugar da base da associação dos monstros, Tareu encontra King. E corre para ele em alívio. King imediatamente grita para Tareu parar, acreditando erroneamente que o garoto era outro monstro metamorfo disfarçado. Diz que não será enganado novamente. Na verdade, King não errou. Ele enganou você para parecer que foi meramente ao acaso. Que o monstro invisível estava atrás de Tareu. E esse monstro com medo se revela e foge quando percebe que o lendário King viu através da sua invisibilidade. King segura a mão de Tareu e eles se afastam do local. King definitivamente é o único herói que não precisa quebrar o seu limitador. O limitador que precisa quebrar o King. Bom, o monstro invisível corre por um corredor e de repente dá de cara com um lodo que o agarra e o sufoca, o absorve. Esse lodo é o coração de Orochi que agora está absorvendo o sangue dos monstros para voltar à vida. E isso é demais galera. O rei de volta e sugando tudo eu me pergunto se ele vai achar o corpo quem sabe aí do Phoenix Man e absorver aquele poder absurdo de regeneração que ele tinha. Orochi sente Psykos e Tatsumaki próximos ali lutando e vai em direção a elas. Psykos continua seu ataque a Tatsumaki mas a herói domina sem qualquer esforço a vilã. Tatsumaki força as informações de que precisa de Psykos e depois chama pelos outros heróis com seu localizador. E o único herói que responde é o Máscara Doce que relata toda a sua situação atual. E sinceramente é muito bom ver Tatsumaki dando um belo de um sermão em Amai e o chamando basicamente de inútil. Dando aquela ferida no régo do herói que praticamente estragou a operação matando os reféns. Isso porque os comensais que ele lutou eram fortes demais para serem neutralizados sem conseguir matar. Depois disso a Maimás que ainda se pergunta porque as pessoas acham que ele é fraco ou reclamam que ninguém o quer no time subterrâneo. Psykos deve estar rindo por dentro já que as únicas baixas humanas na associação dos monstros foram feitas pelos próprios heróis. Bom eu espero ver ainda a luta também do Führer Feio contra o Máscara Doce. Espero que se estenda no mangá seria muito legal ver os truques psicológicos que o feioso iria usar para assustar o herói em um labirinto de espelhos. Bom de repente Orochi que havia regenerado o suficiente do seu corpo para ter as cabeças de dragão novamente espalhadas pela abertura de toda a base dos monstros. Orochi explode em direção a Tatsumaki e Psykos de todos os lados. As explosões pegam a heroína de surpresa rasgando suas mangas e arranhando ela e liberando todo o controle que ela tinha sobre Psykos. A explosão de Orochi rasgou as extremidades das mangas de Tatsumaki. Então sim a explosão dele conseguiu atravessar o escudo dela. E o que isso significa? Bom pode nos dizer que talvez ela não será capaz de lutar com Orochi e permanecer completamente ilesa. Ela vai sofrer alguns danos e temos esse poder vindo de um Orochi que ainda está em pedaços. Imagine ele completo e regenerado. Agradecemos a essa Itama por deixar Orochi mais forte. Bom a adição de Orochi e agora sua ressurreição foi uma expansão brilhante na webcomic. Que definitivamente melhora muito a história por diversos motivos. Posso colocar aqui talvez o crescimento sobre a base dos monstros em si e tirando o Saitama da luta. Embora eu não tenha dúvida de que Saitama realmente pode deutar Orochi com apenas um soco. Mas também temos por exemplo Orochi crescendo por toda a base da associação. Tatsumaki talvez lançaria a base, a superfície para facilitar a luta. Pois o lugar está em completo colapso. Finalmente Orochi volta e limpa todos os monstros que ainda restam para voltar a sua forma mais poderosa. Faz bastante sentido porque a gente viu o quão massivo é a associação de monstros. Nos últimos capítulos vimos monstros espalhados por diversos locais tão distantes que eles inclusive estavam minerando no subsolo. Orochi comendo todos eles fornece uma maneira perfeita de limpar a base quando o fim do arco por fim chegar. Psykos ri loucamente e voa em direção ao Orochi para tomar sua energia. Como Orochi não existe na webcomic é bem possível que acabe sendo uma fusão entre os dois do que um despertar solo do rei dos monstros. Orochi está ainda atrás de Psykos com a intenção de absorvê-la também. Psykos quer usar sua energia e a sua guarda está abaixo. E agora Orochi está em um modo completo de sede de sangue. Tatsumaki pode perder seu Orochi absorver Psykos. Ele terá poder de fogo, habilidade psíquica, regeneração entre outros poderes. Somente suas rajadas de energia já demonstram o quão poderoso Orochi está e furaram a defesa de Tatsumaki. Psykos por outro lado não morreria e ficaria um casulo como ficou com o Gyoro Gyoro apenas cedendo sua energia ao Orochi. E para ser sincero eu acho que quem vai derrotar Orochi dessa vez vai ser Garou. Afinal o fim do arco é dele. Garou vai brilhar de qualquer forma com seu despertar. Que forma mais incrível de fazer isso do que colocar ele derrubando um monstro como Orochi. Que voltou mais poderoso do que aquele que o derrotou com apenas um golpe lá no início do arco. Só ele varia ainda mais o hype do caçador de heróis Garou. Esses dois últimos capítulos de One Punch Man foram incríveis. Levantaram muito rápido porque a gente queria muito ver a luta entre Darkshine e Garou. Finalmente começando a quebrar o seu limitador. E Orochi voltando depois de quase um ano desaparecido foi muito estranho realmente naquela época. Eu fiz esse vídeo porque eu não consegui acreditar que apenas um soco normal derrotaria o Rei dos Monstros. O Murata ele deu muitas entrevistas sobre o poder de Orochi. Que ele seria extremamente poderoso. Que seria um rival à altura do Saitama que daria muita dificuldade para ele. Porém aqui nesse ponto com essa possível fusão que possa vir a acontecer entre a Psykos e ele. Ele realmente alcance um outro patamar. Uma força incrível. E Psykos vai ser muito importante para o próximo arco. Então ela não tem como ser absorvida por completa e morrer. Eu acho que ela faria alguma coisa realmente como ficou ali com o Gyoro Gyoro. E Garou com o seu limitador se quebrando seria um oponente tanto aí para começar a mostrar ao que ele veio. Porque ele tanto faz se é monstro ou se é herói. Ele simplesmente acaba com aqueles que ele achar que a sua justiça deve prevalecer. E seria incrível ver Orochi na fusão limitador ali despertado, quebrado, enfrentando. Um Garou daria um gostinho ali do que os heróis iriam enfrentar. Eles com certeza olhariam ali para o Garou derrotando Orochi e ficariam extremamente espantados. Porque se a própria Tatsumaki vir a sofrer alguns danos e se sentir um pouco acuada. O que eles fariam com um monstro como Garou que derrotou Orochi ali de forma entre aspas fácil. Caso venha a acontecer. Espero que vá nessa linha, acho que seria bem interessante do que colocar o Saitama. Saitama é só no final do arco para encerrar. Ou quem sabe o King com o seu poder secreto. Fala a verdade, King é demais. Se fosse um personagem de RPG teria 99 de sorte. Certamente o King é fantástico. Eu não me canso de ver essas interações dele. São demais. Galera é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como você acha que vai ser a forma final de Orochi? Vai ser uma forma solo? Ou teremos por fim uma fusão com ele absorvendo Cycles? Deixe aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo... Não, não. Deixa um like não. Dá um soco. Dá um soco no like. Não vai socar a tua tela. Não vai quebrar. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu e fui.